Bom dia, meus seguidores! E aí, como é que vocês estão? Olha, hoje eu vou dar uma dica maravilhosa pra vocês. Vocês estão vendo essas cascas de ovo, esse pó do café, resto de verdura, não tem casca de verdura. É maravilhoso, é um ótimo adubo. Maravilhoso. Vocês não jogam fora mais as cascas de ovo. Olha, a casca de ovo, você deixa ela se lavar, ela bem lavadinha, deixa secar no sol. Você pode colocar no forno também, pra ela ficar bem sequinha. Você pode triturar no liquidificador, ou então assim com a mão mesmo, ó. E coloca nas plantas, é ótimo demais. Um bom adubo, adubo orgânico, maravilhoso. Olha, a casca de verdura, o pó do café, são maravilhosos. Para as plantas. Então, vocês não joguem fora a parte de ovo, viu? Vocês guardam aí no lugarzinho, colocam pra secar. A casca da banana...